Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof Existe uma plataforma internacional com parceria nacional e fico feliz de ser um dos embaixadores da plataforma que te permite ganhar dinheiro em dólares ou quansa Sim, é possível e temos aqui nacional Já não há desculpa para não trabalhar na internet em Angola Sim, se tu vês uma carteira em dólar, recebes o pagamento em dólares Se tu vês em Kwanza, recebes transferência em Kwanza Vamos mostrar que plataforma é essa e como trabalhar Vamos embora? Vamos Milton Balofa, sim, tu podes digitar no teu navegador O primeiro resultado é a plataforma, sim Entrou por ele e tem um chamado de atenção bem aqui em cima Crie conta e ganhe dinheiro, exatamente isso Clica aqui Eu vou mostrar a interface completa da plataforma para tu aprenderes de uma vez por todas que é possível ganhar dinheiro na internet em Angola ou em qualquer parte do mundo Pagamento em dólares ou quansa Vamos ver? Vamos primeiro para a taxa do editor Veja aqui Só por inscrever-se na plataforma, tu tens um bônus de inscrição de 10 centavos Exatamente isso, 10 centavos E veja aqui, o pagamento mínimo são 10 dólares Presta atenção a esses detalhes Frequência de pagamento diário E veja aqui os métodos de pagamento Transferência bancária ou Paypal Sim, transferência bancária ou Paypal Os modos de ganho Veja aqui Ganhos por mil visualizações Veja Em Angola, a cada mil visualizações tu ganhas 3 dólares E não pensa que é um valor pouco, não Sabe quanto é que os gigantes pagam? Veja aqui Ganhos por mil visualizações Sabe quanto é que o YouTube paga por mil visualizações? Veja aqui É uma estimativa de aproximadamente 5 dólares Sim, e a nossa plataforma paga 3 dólares por mil visualizações Veja aqui É boa, é boa Começa a trabalhar Não deixe a sua mente falar uma coisa e o seu corpo fazer outra Crie a sincronia e assim comece a executar Esta é a plataforma Tem aqui provas de pagamento Sim, todas essas pessoas trabalham na plataforma E tem feito os seus saques constantes Veja aqui Transferências e tudo mais Tudo aqui, velho E como então começar a ganhar com esta plataforma? De forma simples Vens em criar conta Sim Note que o nome de usuário precisa ser junto Aqui Juntinho Milton Balove Tu vais colocar o teu nome de usuário Tudo junto O e-mail E precisas colocar o e-mail válido Porque a plataforma notifica esses e-mails Senha Senha Confirma que não és um robô Olha, montanhas ou colinas E aqui aceita os termos Depois disso, registar É tudo o que precisas fazer Eu já tenho um cadastro Então não vou me registrar de novo Nome de usuário Tudo junto E-mail Senha E registra É assim que você entra para a plataforma Milton Balove Pois é Eu já tenho um registro Vou logar para a minha conta E vocês vão ver como funciona Aqui, ó Veja aqui Como esta plataforma é boa Olha aqui Eu já tenho 8 mil visualizações Tenho um ganho aproximado de 27 dólares Olha aqui Ganhos por referência Como é que você ganha? Por visualizações e por referência Vamos aqui em referência Abrir Olha aqui Eu tenho um saldo disponível de 27 dólares Por essa referência Como é que você ganha por referência? Olha aqui O programa de referência Indique amigos e receba 20% Isso mesmo Tens o teu link de referência Tens o teu link de referência Convide pessoas Olá Junto-se a Milton Balove Ganhe dinheiro Em Angola Ou em qualquer parte do mundo E todos os usuários Que se inscreverem pelo seu link Você ganha Sim Você ganha E por outra Encurtar links Aqui Como é que você encurta links? Indique qualquer coisa Para uma pessoa Imagina que queres indicar Um programa de vídeo Para alguém Vens para aqui VLC Ok Eu quero indicar este programa Para um amigo meu Eu vou copiar a URL aqui E venho para o programa Vou meter aqui um nome Para identificar VLC Encurtar É tudo o que você precisa fazer Copia este link E compartilhe com os seus amigos Sim Um exemplo Eu copio aqui o link Vou para as minhas redes sociais Vou para o Facebook E posso simplesmente colar o link Na minha página Olha Acesse aqui este programa de vídeo É muito bom Colo aqui o meu link E pronto O mesmo faço com as referências Olha Se inscreva nesse site E ganhe dinheiro na internet Em Angola Veja aqui O meu painel 8 mil Lembrou o que eu disse A princípio Vamos ver a taxa do editor Por cada mil visualizações São 3 dólares Se mil visualizações São 3 dólares Eu tenho 8 mil Vamos ver 8 vezes 3 Dá algo como 24 Exatamente 24 24 dólares Por 8 mil visualizações 24 dólares Mais 3 que eu ganho Por referência Sim As visualizações eu ganho As referências Eu outro ganho Mais 3 dólares Por referência É que equivale A este valor Sim E o método de saque É simples Tu podes solicitar Por Paypal Ou por transferência bancária Exatamente isso Subscreva-se Ao canal Dê um like No vídeo Eu trago conteúdos Muito bons E que podem te render Uma extra Muito boa Sim Dê um like No vídeo Subscreva-se Aqui o canal E lembrando Acesse A Milton Balofa Falou pra vocês Milton Balofa